E hoje, feriado em Campos Novos, a Romaria de Nossa Senhora Aparecida reuniu milhares de fiéis. A nossa equipe acompanhou. Nem a chuva que caiu espantou os fiéis que vieram acompanhar a 46ª Romaria de Nossa Senhora Aparecida. Eu quero agradecer e pedir uma bênção para o meu filho, porque ele nasceu com os pezinhos tortos, com o gênero bilateral e dele ter autismo. Eu vim pagar uma promessa de agradecimento pela saúde da minha filha. O que ela tinha? Ela ficou internada ano passado, sete dias, com infecção no rim. Que sempre a bênção de Nossa Senhora Aparecida é sempre bem-vinda e sempre é agradecida. Segundo estimativa da Polícia Militar, cerca de 20 mil pessoas participaram da caminhada pelas ruas da cidade com destino ao santuário no bairro Aparecida, onde foi celebrada uma missa que contou com a presença de centenas de fiéis. Desejo que Nossa Senhora Aparecida cubra de bênçãos nossas famílias. Hoje também é dia da criança, também as crianças possam ser acolhidas e também incentivadas a viver essa devoção.